O Tarot revelou o eliminado da vez em mais um paredão no Big Brother Brasil de 2023. Esse é o tema de mais um vídeo aqui no canal, gente. Então já peço a você que deixe aí o seu like, se inscreve no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhuma previsão. E vamos para as análises. Chegamos, gente, da reta final do Big Brother Brasil. E esse será, eu acredito, que seja o penúltimo paredão que vai ter no Big Brother Brasil de 2023. Nesse paredão nós temos três participantes que estão realmente na Berlinda e um desses participantes vai estar saindo nesse próximo paredão. Nós temos a Aline, nós temos a Bruna Grifão e nós temos a Larissa. Hoje eu vou estar fazendo uma análise com as cartas de Tarot, certo, gente? Para a gente dar uma analisada e para ver quem realmente vai estar saindo do jogo, quem realmente vai estar deixando o Big Brother Brasil de 2023 nessa reta final. Então, primeiramente, eu vou estar tirando as cartas aqui para a Aline. A gente vai estar tirando o jogo aqui para a Aline para verificar como é que está as energias. Se é a Aline que deixa o Big Brother Brasil, depois vou tirar para a Bruna e depois para a Larissa. E aí a gente dá um resultado, né? A gente vê pelas cartas quem realmente tem aí mais chances de estar saindo nesse paredão do Big Brother Brasil. Então, nós temos as seguintes cartas para a Aline. Vamos puxar aqui para a Aline. Nós temos a Estrela, a Imperatriz e o Mago. A Estrela fala sobre a Aline em um constante movimento no jogo dela. A Aline já mudou algumas vezes a estratégia de jogo e eu vejo a Aline realmente sendo uma pessoa que se renova muito. A Aline realmente é uma pessoa que sabe jogar, que está fazendo um jogo muito bom dentro da casa e tem grandes chances, inclusive até de ganhar o Big Brother Brasil. Então, a Aline tem como a Estrela uma carta realmente, uma carta de renovação, de concretizações. Inclusive, gente, eu gravei um vídeo que vai estar aqui aparecendo nesse card aqui em cima. Depois vocês podem ir lá, né? Pegar esse card ou ir aqui na descrição. Está aí o vídeo aí embaixo, certo? Sobre quem ganha o Big Brother Brasil de 2023. Então, você vai lá ver realmente quem vai ganhar. Mas assim, pela carta aqui, a Aline realmente tem grande mudança no jogo. Nós temos a Imperatriz no presente. A Imperatriz fala sobre uma mulher muito empoderada, uma mulher muito forte, muito poderosa. É uma mulher realmente que manda no jogo. Então, eu vejo a Aline muito forte realmente no Big Brother Brasil. Inclusive, eu posso dizer que a Aline é uma pessoa realmente muito empoderada, muito amada. Muita gente gosta da Aline, muita gente tem essa questão de querer que a Aline realmente ganhe o Big Brother Brasil. Então, a carta Imperatriz aqui para a Aline é uma carta que fala muito sobre esse poder feminino, sobre essa estratégia, sobre essa força de uma mulher empoderada. Então, eu vejo a Aline muito forte do Big Brother Brasil. E nós temos uma outra carta aqui, que é a carta do Mago. A carta do Mago é a carta de novos inícios, inclusive, é uma carta de novas oportunidades. O que eu posso dizer sobre isso, gente, é que nesse paredão, eu acredito que a Aline não sai. As energias são muito boas para a Aline. E realmente, eu não vejo a Aline saindo nesse paredão, nesse penúltimo paredão, nessa reta final. Então, a Aline seria uma das pessoas que poderiam realmente ficar no jogo. Já já eu vou dar certeza de quem realmente vai continuar no Big Brother e de quem vai deixar o Big Brother, que nesse caso vai ser só uma das participantes. Nós temos a carta para Bruna Grifão. Vamos lá, Bruna Grifão, dá uma verificada se ela tem aí a chance de sair, se é a Bruna que vai sair nesse paredão. Quais seriam as cartas para Bruna? Vamos lá para as cartas de Tarot aqui. Nós temos o Imperador Diabo e nós temos o Eremita. O Imperador Diabo e o Eremita para Bruna Grifão. A Bruna Grifão, gente, também é uma participante muito forte, é uma participante muito empoderada. Contudo, é uma participante que tem uma certa rigidez, não baixa a cabeça fácil. Eu acredito até que não seja muito humilde. Então, o Imperador me fala muito sobre isso, essa rigidez. E essa rigidez, esse jogo da Bruna, pode fazer com que ela realmente caia. Nós temos o Diabo como uma carta realmente de ganhos materiais, de concretizações, uma carta realmente de felicidade, de conquistas. Então, a Bruna realmente vai sair, pode sair do Big Brother Brasil, mas vai sair para realmente ter uma nobreza, para realmente ter muitas oportunidades aqui fora. Então, o Diabo me remete a uma pessoa, a uma participante realmente muito forte, que vai ter conquistas materiais. Mas nós temos o Eremita aqui, gente. E o Eremita me fala muito sobre uma carta de vota. Mesmo que fale de sabedoria, mas fala sobre uma carta de vota, né? Uma carta realmente lenta. Então, a Bruna teria realmente grandes chances aí de poder sair da casa. Já já eu confirmo realmente quem vai. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Mas assim, realmente a Bruna, eu vejo com uma certa oportunidade, uma certa chance mais alta, né? Do que principalmente a Aline, de sair do Big Brother Brasil. Eu vejo a Bruna com um jogo muito forte, mas com um jogo um pouco desequilibrado na questão relacionada à humildade, né? A rigidez. Então, isso realmente pode ser complexo e pode acabar prejudicando a participante Bruna Grifão. Nós temos aqui a carta também, gente, para a Larissa. A Larissa, nós vamos estar tirando um joguinho para ela. E já já eu vou dizer quem realmente vai sair com a carta de confirmação. Mas nós temos aqui as seguintes cartas para Larissa, participante Larissa. Nós temos aqui, vamos lá, nós temos aqui a sacerdotisa, o enforcado, e nós temos o julgamento. Nossa, gente! Para Larissa, as cartas são complexas aqui, porque a sacerdotisa fala sobre o oculto. Eu já tinha dito em outros jogos, em outros vídeos, né? Que a Larissa realmente voltou na repescagem. Ela teve uma nova oportunidade. Mas Larissa, ela enfrenta o problema emocional. Larissa, ela enfrenta um problema dentro da casa. Então, a Larissa, gente, eu vejo como uma pessoa que está se sentindo sufocada realmente. Pode se sufocar. Nós temos o enforcado aí, logo no presente para Larissa, com uma carta muito complexa no presente. Realmente de sufoco, mas talvez novas oportunidades. Então, esse sacrifício, esse sufoco que a Larissa pode estar passando, realmente pode ser uma carta assim, né? Realmente um jogo que mostra realmente uma certa conquista lá na frente. Até porque o julgamento sai aqui também para Larissa, logo no futuro. E sai a roda da fortuna com uma carta de mudança. Então, a Larissa, ela tem grandes chances, sim, de sair. Eu acredito que tanto a Bruna como a Larissa ficariam nessa berlinda. A Aline, não. A Aline, eu descarto. Mas a Bruna e a Larissa teriam mais chances, realmente, de sair. Já, já eu vou confirmar quem realmente vai sair pelas cartas. Mas a Larissa, realmente, o jogo dela está muito complexo, assim. E eu vejo a Larissa muito desequilibrada emocionalmente. E também, gente, eu posso dizer aqui que ela passa pelo certo sufoco. E pode vir a passar pelo certo sufoco aí dentro do Big Brother, principalmente nesse paredão. É como se a gente acreditasse que seria alguém que saísse e, de repente, fosse a Larissa e o jogo mudasse. Tem muita gente falando. E deixa aí nos comentários quem você acha que vai estar saindo. Quem você quer que saia. Então, a gente já olha aí a Larissa como essa questão, assim, de uma certa surpresa. Tem muita gente comentando que o Boninho, né? Está aí manipulando todo um jogo. O que é que você acha? Se acha isso, deixa aí nos comentários. E não esquece de deixar o seu like. Agora, gente, eu vou confirmar, realmente, quem vai sair aqui nesse paredão. Então, nós temos uma carta. Vou puxar uma carta para a Aline. Outra carta para a Bruna Grifão. E outra carta para a Larissa. Gostaria, pelas cartas aqui, pelas energias do universo da espiritualidade, saber quem sai nesse paredão agora do Big Brother Brasil 2023, dessa reta final. Seria a Aline. Gostaria de uma carta para a Aline. Seria a Bruna Grifão. Gostaria de uma carta para a Bruna Grifão. E gostaria de saber sobre uma carta aqui para a Larissa. Vamos lá, gente. Verificar. Nós temos ali no Papa, bênçãos espirituais. Muito boa a carta. Nós temos a Temperança para a Bruna Grifão e o Louco, realmente. Nós temos a Morte para a Larissa, junto com, mais uma cartinha aqui, Os Enamorados. Então, ficaria, gente, entre Bruna Grifão e Larissa. Mas acredito que, pelas energias, realmente, seria a Bruna Grifão. Nós temos a Temperança, que é uma carta de início de resposta. E nós temos o Louco, uma carta de precipitação e até queda. Então, acredito que a Bruna sairia, né? E a Larissa seria essa pessoa surpresa, né? Que poderia, realmente, do nada acontecer dela estar saindo. Porque nós temos a Morte, que fala sobre Morte e Corte. E nós temos os Enamorados, essa indecisão. Então, ficaria entre a Bruna e a Larissa, acreditando eu que, pelas cartas, a Bruna saia. Mas a Larissa pode ser um elemento surpresa aí. E, realmente, a gente pode ter uma surpresa ainda no jogo da Larissa saindo. Mas, pelas cartas aqui, mostra que a Bruna Grifão realmente vai estar saindo. Vai estar deixando esse paredão. E a Larissa poderia ser esse elemento surpresa da gente estar esperando a Bruna e, de repente, ser a Larissa. E vocês, gente? Quem vocês acham que vai estar saindo aí nesse paredão, né? Deixa aí nos comentários quem você vai votar. Vamos fazer uma verdadeira enquete aqui. Para saber quem vai sair nesse penúltimo, praticamente, paredão do Big Brother Brasil de 2023. Então, aguarda vocês, né? O seu comentário e aguarda vocês nos próximos vídeos. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. E, se quiser ter acesso a quem vai ganhar o Big Brother Brasil, vai nesse card aqui. Ou aqui tem o link, certo? Na descrição para você acessar e saber quem vai ganhar esse Big Brother de 2023. Um grande abraço e até o próximo vídeo, gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.